Hoje é o dia da festa, mas o meu pai não vai deixar, eu conheço muito bem ele, mas vai ter tantas pessoas legais, vai ter o menino que eu gosto e pessoas descoladas, populares na escola, mas o meu pai não vai deixar e as pessoas vão ficar tirando sarro de mim. Vamos ver se ele está dormindo. Ah, eu acho melhor não pedir para ele, eu vou mesmo. Olha lá, ele está dormindo. Agora é minha hora. Ah, eu vou comer agora, almoçar. Filha da Arlequina? Oi? O que você está fazendo aí? Nada não. Era para você estar dormindo uma hora dessas. Ah, é que eu vou sair. Para onde você vai? Isso não é hora de você estar aqui. O seu pai trancou tudo para você não sair de casa enquanto ele estivesse dormindo. Você viu, né? Ele está lá dormindo. E não é para mim estar acordado, então por que você está acordado? Porque isso não é horário dos vilões estarem acordados, mas humanos, como eu, eu posso. E eu não sou o filho do Coringa. Ah, eu também posso. Não, você não pode. O que você veio fazer aqui? Eu vou para a minha escola. Mas está tudo fechado, você não vai conseguir ir para a sua escola. Ah, você tem a chave para me emprestar? Eu não tenho a chave para te ajudar. Ah, bem que você podia. É que eu mudei de horário na escola, sabe? Aí eu... Ah, eu preciso estudar. Será? Pessoal, será que a filha da Arlequina está mentindo para mim para ela fugir e ir em outro lugar? Bom, comentem aqui embaixo para vocês me ajudarem. Ela está mentindo. Eu sinto isso. Filha da Arlequina. Oi? Se você tentar abrir essa porta, você vai acabar estragando ela. E o seu pai vai acordar. Você está fazendo muito barulho. É, eu vou estragar com a minha força. Olha aqui, olha. Pode até tirar essa porta. É, então. Você vai estragar. Não adianta, está tudo fechado. E eu não tenho as chaves daqui. Ah, mas o que você tentar? Vai ser uma que está aberta? Não está aberta. E eu não tenho a chave, eu já falei. Mas espera aí. O que você vai fazer na escola uma hora dessas? Ué, o que eu faço na escola, né? Eu vou estudar. Mas você estuda de noite, porque a escola dos vilões só funciona de noite e está de dia. A escola dos vilões não funciona nessas horas. Você está mentindo para mim? Por acaso você vai escondida em algum lugar? Você não presta atenção nas coisas que eu te falo? Eu te falei que eu vou para a escola para estudar porque mudou de horário. E eu não posso perder nenhuma lição. Tá bom, então. Eu vou perguntar ali para o Coringa, o seu pai. Não, 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 não. Não vai perguntar nada. Por que você não quer que eu pergunte? Ah, porque ele está dormindo. Deixa ele tirar a soneca de princesa. Não, não, eu vou lá perguntar para ele. Não, 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 não vai perguntar. Por que? Você está me puxando. Porque eu falei que não, mas não. Fica aqui em casa. Eu acho melhor você não fugir, senão você vai ficar encrentado. Mas eu não vou fugir. Eu só vou para a escola. Então eu vou te ajudar, vai. Vamos na sala. Mas se uma porta está aberta. Ninguém se sabe, né? Sim, vamos ver se a sala está aberta. Olha, está fechada também. Eu te falei, eu não estou com a chave e o Coringa trancou tudo. Tive uma ideia. Qual ideia? Você tem uma brisilha? Brisilha? Igual naqueles filmes de detetive. Detetive? Que eles abrem assim com uma brisilha. Aí você consegue abrir a porta. Espera aí, filha da Arlequina. Eu acabei de lembrar. Estava tendo uma festa de criança dos vilões. Você por acaso está querendo ir nessa festa? Você sabe que seu pai ficaria furioso. Porque o filho e a filha do Batman vão nessa festa. Não, não. Por que eu queria ficar com o filho do Batman? E a filha dele? Não, Gabriel. Nem inventa. Eu falei que eu quero estudar. Você está mentindo para mim. Eu vou falar para o seu pai. Não adianta. Não vai falar. Não adianta. Não adianta. Eu vou falar tudo para o seu pai. Gabriel, vamos tentar abrir aquela outra janela. Se você estiver indo para a festa, eu vou falar tudo para ele. Você sabe que ele vai acordar uma hora e vai descobrir que você foi na festa. Gabriel, para de inventar. Eu falei que eu não vou. Bom, essa janela aqui, ela dá para abrir. Então, eu consegui fazer você ir na escola. Ah, obrigada. Mas, calma aí. O quê? Você tem que prometer que você realmente vai para a escola. Eu não prometo nada, não. Vem aqui, filha da Arlequina. Pessoal, ela fugiu. Eu não acredito nisso. Ela foi na festa. Eu tenho a certeza disso. E o Coringa vai ficar bravo comigo. Eu não tenho nada a ver com isso. Ah, vai sobrar para mim. E daqui a pouco, ele vai acordar. Eu tenho que ir atrás da filha da Arlequina. O que essa menina está fazendo correndo? Ai, eu vou atrás dela. Ai, ninguém vai sofrer. Vem aqui, filha da filha. Onde é que você pensa que vai? Não me diga que está pensando em ir naquela festa dos vilões. O seu pai sabe disso. Não. Ai, desculpa. Ainda bem que eu cheguei a tempo. Imagina se você vai escondida nessa festa dos vilões. E o seu pai descobre. Ai, tá bom. Para de puxar minha orelha. Você vai ficar de castigo. Entra aí, lobo. Rápido. Ai, essas crianças de hoje em dia dão tanto trabalho. Eu não quero nem ver quando esse bebê aqui nascer. Agora eu tenho que ir lá buscar ela sozinha. Irmã do Coringa, o que você está fazendo aqui? Gabriel, você viu a Lucy fugindo escondida e deixou. Ai, ela me enganou. Calma, calma. Oi, Gabriel. Gabriel, a porta não estava trancada? Sim, mas eu consegui destrancar ela, né? Eu peguei do seu pai a chave escondida. Porque depois ia sobrar para mim, né, pessoal? O Coringa ia ficar muito furioso. Ia me atacar. Ele ia fazer tudo que tem de maldade contra mim. E não fui eu, hein? Ele ia mesmo. Imagina, ia sobrar para todo mundo que estava aqui acordado. O Coringa fica muito furioso quando alguém vai escondido. E ela ia numa festa. Você sabe disso? Você mentiu para mim. Você falou que ia na escola. Ela é muito mentirosa, hein? Essa menininha aqui. Ela é uma vilã, Gabriel. Você não sabe? Parece que a gente tem que desenhar as coisas para os humanos entenderem. Bom, pessoal. Agora eu vou avisar para o Coringa o que aconteceu. Se não, a Arlequina e o Coringa vão ficar bravos comigo. Velo, se você vem comigo, não adianta você chorar. O Coringa vai te deixar de castigo. Não, por favor. É isso mesmo. Você vai ficar de castigo. Você achou que mentir não ia ter consequências? Mas é claro que vai. Bate aí, irmã do Coringa. Você me ajudou. Eu consegui pegar ela sozinha. Você me enganou. Vocês vão ver. Eu vou acabar com vocês. Ela ficou muito brava com a gente. Bom, mas já vai deixando o like aqui e comenta aqui embaixo se vocês acham o que ela fez foi certo. É claro que não, né, pessoal? E não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Tchau. Até o próximo vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos.